Ele não tá nem aí, vai beijando A festa termina Ele pede o número do celular dela E ela mais uma vez entrega No outro dia, ele liga pra ela Eles vão saindo, vão ficando, vão namorando A esposa do cara começa a desconfiar Ele vai, discute com a esposa, briga com a esposa Termina com a esposa Pra ficar com a novinha Aluga um apartamento E vive um mês, dois meses, três meses Quatro meses, cinco meses No sexto mês Ele vai e termina com a novinha E vê que a novinha não tem nada a oferecer Ao simples fato de ser novinha Liga pra esposa, diz que tá arrependido Bababá, caixinha de fossa E a esposa diz Me dediquei a minha vida pra você há 30 anos Me trocou pela novinha, fica com ela Não quero mais você Tudo bem Ele fica dentro de sua casa Seu apartamentozinho Sem a esposa E sem a novinha Vai trabalhando, vai pra casa Vai trabalhando, vai pra casa Vai trabalhando, vai pra casa E fica nisso Até que depois de um ano Os amigos do casal vão na casa dela E falam Moço Pipi tá feio demais O cara não sai mais pra nada Não foi o aniversário de ninguém Do grupo da gente O cara tá esquisito Ele aprendeu Um ano se passou Perdoa ele Você sabe que ele nunca fez isso Ela fica naquela Poxa, é verdade, né? Tantos maridos É que traem mulheres Todo dia Ele me traiu uma vez só Um ano se passou Vou ligar pra ele Telefone toca Ele atende Alô Amor, pode voltar pra casa Oi? Fala de novo, por favor Volta pra casa Ele fica tão contente Dentro do apartamento Que pega tudo o que conquistou O que comprou Quando estava com a malvinha Joga tudo em cima da cama Chama o dono do apartamento E diz Toma aqui quatro meses De aluguel adiantado pra você E dá um abraço No tiozinho Pega aquela velha mala Não vai embora pra casa E quando ele chega em casa Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu Latindo Aí é só, meu Minha mala Eu coloquei no chão Eu voltei Quando eu vi que dois braços abertos Me abraçaram Me abraçaram como antigamente Veio me perguntar por onde andei E eu falei Onde andei Não deu para ficar Não deu para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei As coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Eu voltei